Olá, estudantes do sexto ano, tudo bem? Sou a professora Marita e nessa aula de matemática nós vamos ver o quê? Nós vamos resolver expressões numéricas envolvendo adição e subtração. Expressão numérica, professora? Expressão, eu já vi lá na disciplina de português, ah, uma expressão, né? Então, aqui a expressão numérica são as expressões, são sentenças mesmo, né? É uma sequência de operações que envolvem números, certo? Por isso que chama expressões numéricas, tudo bem? Vocês sabiam que uma situação cotidiana pode ser traduzida em uma sequência de operações chamadas expressões? Como a professora acabou de dizer, mas como isso acontece no nosso cotidiano? Pra isso nós vamos começar com um probleminha, tá bom? Tiago ganhou 30 reais de seu avô, gastou 3 na compra de um gibi e 5 na excursão da escola. Ainda bem que recebeu os 7 reais que havia emprestado a Edu, pois assim comprou um presente de aniversário para sua mãe no valor de 25 reais. Será que ainda sobrou dinheiro com o Tiago? Então, o que a profe quer que vocês façam? A nossa aula não é de expressão numérica? Leiam o problema e vão colocando os valores e as operações que representam cada situação. Gastou. Que operação será que eu posso usar pra gastou? Ganhou. Ganhou. Que operação eu posso usar pra ganhou, certo? Vamos lá. Um tempo pra vocês e a gente já retorna. 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 E aí? Vamos ver como é que ficou? Informações importantes. Recebeu 30 reais, gastou 3 reais, gastou 5, recebeu 7, comprou um presente de 25. Então, o que eu posso pensar? A mesada, então, o que ele recebeu de mesada, gastou com a excursão, é uma operação de menos. Recebeu do Edu, é uma operação de mais. E comprou um presente, é uma operação de menos. Então, aqui a gente tem uma representação daquela situação, passo a passo, usando apenas os valores e as operações. Então, ah, professor, então pra eu escrever uma expressão, eu preciso prestar bastante atenção no probleminha, no que que tá sendo falado ali no problema? Sim. Muito bem. E qual a sequência que eu vou resolver isso? Na sequência que aconteceu a situação. Olha lá, 30 menos 3, menos 5, mais 7, menos 25. Então, quer dizer que numa expressão, quando eu tenho só adição e subtração, olha lá, não tenho só adição e subtração, como é que eu resolvo? Eu resolvo essa expressão seguindo a sequência das operações, ou seja, o que está na ordem, na ordem que essas operações aparecem. Então, eu vou ter aqui, qual é a ordem que aparece? 30 menos 3 é a primeira coisa. 30 menos 3, 27. Depois desse 27, eu tenho que fazer o quê? Tirar 5. 27 menos 5, 22. Depois eu tenho que fazer o quê? Acrescentar 7, somar 7. Vai dar 29. 29 menos 25, 4. Então, isso quer dizer o quê? Que sobrou 4 reais, certo? Então, sobraram 4 reais pro Thiago. Ok? Facinho, né? Feito esse probleminha 1, vamos pra mais um. Senhor Mário vende ovos na frente de um condomínio. As segundas-feiras, quartas e sextas-feiras. Todos os dias ele leva para vender 30 dúzias de ovos. E as dúzias que sobram, ele doa para uma creche. Represente em forma de expressão numérica a quantidade de ovos doados por dia e calcule a quantidade de ovos doados em uma semana. Em que ele vendeu segunda-feira 25 dúzias, na quarta-feira 20 dúzias e na sexta-feira 15 dúzias. Então, calcule aí que a gente já volta. Música 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 E aí, vamos lá. Se eu falar pra vocês que segunda, quarta e sexta é uma informação importante. 30 dúzias de ovos é uma informação importante, que é o que? Todos os dias que ele sai para vender, ele sai com 30 dúzias. Segunda-feira vendeu 25 dúzias. Quarta-feira vendeu 20 dúzias. Sexta-feira vendeu 15 dúzias. Então, a expressão numérica que representa a quantidade de ovos doados no dia, porque não é isso? O que sobra, ele doa. Então, a sobra, eu tenho que fazer uma subtração. Então, na segunda-feira, 30 menos 25 é uma expressão numérica que representa a segunda. 30 menos 20 representa a quarta-feira, diante dessa situação aqui. E na sexta-feira, 30 menos 15. Então, ali a gente tem a expressão de ovos doados por dia, certo? Mas, o problema também pede a expressão dos ovos doados na semana, em uma semana. Uma semana do quê? Semana não são sete dias? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo? Isso mesmo. Então, a gente tem sete dias. Então, vai acontecer o quê? Eu vou pegar esses três dias aqui que foi falado pra mim no problema e vou transformar em uma única expressão pra poder fazer a minha doação. Então, saber quantos ovos foram doados. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que somar esses resultados. Então, olha lá. Eu vou fazer 30 menos 25, 30 menos 20, 30 menos 15. Se eu seguir a ordem, eu tenho aqui, 30 menos 25, 30 menos 20 e 30 menos 15, certo? Se eu tivesse feito por dia primeiro e depois somado por semana. Então, vai dar 5 mais 10 mais 15. 15 mais 15, 30. Então, ali a gente tem que ele doou, em uma semana, 30 dúzias de ovos, certo? Muito bem. Vamos continuar? Vamos lá. Exercitando. Calcule as expressões numéricas abaixo. Letra A. Vou dar um tempo pra vocês calcularem, lembrando que tem que seguir a ordem ali e a gente já volta. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 E aí, fizeram? Vamos resolver uma por uma ali e aí a prof trouxe aqui pra vocês na correção estratégia de cálculo mental. Então, olha aqui. Vou fazer na ordem. 345 menos 65. Depois desse resultado, menos 10. Mas aqui a gente vai dar uma pausa pra gente fazer um exercício de cálculo mental. 345 menos 65, eu posso dizer que é o 300 mais 40 mais 5. Não posso? Mas eu vou ter que tirar o quê? 65. Tirar 65 significa que eu posso tirar 60 e depois eu posso tirar 5. Não é? Então, se eu pensar que aqui eu tenho 5 e aqui eu tirei 5, então eu vou poder fazer o quê? Eliminar esses dois 5 aqui. E isso é importante porque aqui não é como se fosse uma expressão numérica? Ah, professor, então eu tenho que seguir a ordem quando só tem somas e subtrações? Exatamente. Mas tem coisas que podem me agilizar o cálculo. Que é o quê? Eu já não tenho mais 5 aqui e um menos 5, ou seja, eu tô ganhando 5 e tô perdendo 5. Se eu tô ganhando 5 e perdendo 5, eu não tô ficando com nada. Então, eu posso já eliminar esses dois, né? Porque daí eu já não... eu tenho duas continhas que eu não preciso fazer. Agiliza o cálculo. E aí eu vou pensar aqui, ó, 300 menos 60. 300 menos 60, 240. 240 com mais 40, 280, certo? Ou seja, 345 menos 65 é 280. 280 mais 10, 290. Tudo bem? Certo? Vamos pra mais uma. 45 menos 10 mais 40 menos 15. O que eu fiz aqui, ó? Aqui a prof fez o passo a passo, ó. 45 menos 10, 35. 35 mais 40, 75. 75 menos 15 vai dar 60. Mas, professora, seguindo aquela ordem, eu posso pensar de outro jeito? Posso, ó. Se aqui eu tô perdendo 10 e aqui eu tô ganhando 40, então eu estou... tá me sobrando 30, não tá? Isso mesmo. 30, se eu tirar 15, vai ficar 15. E aí, 45 com o 15 que tá sobrando ali pra mim, vai dar o 60, certo? Então eu posso seguir a ordem e posso também trabalhar com algumas formas que agilizam o meu cálculo, tá? Muito bem. Na letra C, 5 mais 100 vai dar quanto? 105. 105 menos 30. 105 menos 30, eu posso pensar assim. 100 menos 30, 70. Mas é 105, então vai ficar 75. 75 menos 70 vai dar o meu 5 aqui, certo? Acertaram? Bem facinho, né, gente? É só cálculo de adição e subtração. Vamos pra mais um problema. Professora Suelen pegou 100 reais e foi até a papelaria comprar os materiais que estava precisando. Comprou um caderno por 25 reais, uma borracha por 2 reais, um lápis por 1 real. Quando estava no caixa, após ter pago a conta, lembrou que ainda tinha que comprar um apontador por 5 reais. Escreva uma expressão que representa essa situação e em seguida calcule quanto de dinheiro sobrou para a professora Suelen. Tempo pra vocês e a gente já volta. 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 E aí, pessoal? Como é que ficou isso? Tinha 100, comprou um caderno de 25, opa, comprou, então é menos 25. Uma borracha de 2, então comprou é menos 2. Tô tirando do meu dinheiro. Um lápis por 1 real, tira 1 real. Mas aí ela já tinha pago e lembrou que ainda precisava comprar um apontador, então comprou um apontador menos 5, certo? Então, aqui eu tenho uma expressão, então aqui eu tenho uma expressão numérica. Então, aqui eu tenho uma expressão numérica. O que eu posso pensar? 100 menos 25. 100 menos 25 dá 75. 100 menos 25 dá 75. Mas, professora, 100 menos 25 eu não consigo fazer sem eu pôr a conta armadinha ali. Não tem problema, vamos pensar aqui. Se eu pegar 100 menos 20, vai dar o quê? 80. Olha lá, 100, tiro 20, vai dar 80. Só que eu ainda desse 80, tenho que tirar 5. Então, 80 menos 5, 75, certo? 75 menos 2, 73. Porque 75, se eu tiro 2, fica 3. Se eu tirar mais 1, vai ficar o quê? 72. Mas olha como é que eu posso pensar esse cálculo mental aqui. 72 menos 5, eu estou tirando 5. Então, eu posso dizer que eu tiro 2 e depois eu tiro mais 3. Não é verdade? 72 menos 2 vai ficar 70. 70 menos 3, 67. Então, quanto de dinheiro que sobrou para a professora Suelen? 67. Nossa, mas tem um ou aqui. Vamos ver o que esse ou quer dizer? Eu posso pensar o quê? 100, posso juntar tudo o que eu gastei primeiro. Não é? Tudo o que eu gastei primeiro. Porque a situação não foi assim? Ela foi até o caixa e gastou uma quantidade. Então, ela juntou tudo o que ela gastou primeiro. 25. Com mais 2, 27. Com mais 1, 28. Então, gastou 28. E posso, daí, depois tirar o 5, que é a segunda situação. Que daí ela fez o quê? Lembrou que precisava do apontador. Se eu fizer 100 menos 28, eu posso pensar assim, ó. 100 menos 20, 80. Mas eu ainda tenho que tirar 8. 80 menos 8, 72. Desse 72, eu tenho que tirar 5. Que volta naquele mesmo raciocínio. Olha lá. O 5 é como se eu tirasse 2 e tirasse 3. 72 menos 2, 70. 70 menos 3, 67. Então, a gente caiu de novo nos mesmos 67 reais. Então, quanto que sobrou para a professora Suelen? 67 reais depois dessa situação aqui. Certo? Muito bem. Então, com isso, nessa aula, nós resolvemos problemas envolvendo expressões numéricas. Mas expressões numéricas com o quê? Apenas com adição e subtração. Certo? Espero que vocês tenham gostado e um até breve.